Oi gente, meu nome é Elmira Maria e agora eu vou falar cinco fatos sobre mim. Primeiro é que eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu sou mais aberta com os meus amigos e com as pessoas mais próximas, mas com os outros eu sou bem, bem tímida. Segundo, meu livro favorito, o meu livro que acho que é um dos livros que eu penso até hoje e uma parte que eu gosto de reler bastante é o do Steinbolt, é o Steinbolt, eu vou ter que fazer de novo essa parte, né? É um livro muito engraçado de se ler, uma leitura fluida e a gente aprende bastante com ele também. Terceiro fato sobre mim, competi por um tempinho, eu competi velocidade também, fui em algumas competições e remava, eu acho que eu remava bem, mas desisti. Quarto fato sobre mim, eu também tentei ir uma vez no triatlon, acabei eu perdendo um pódio porque eu dei uma volta a menos na bicicleta. E agora, quinto fato sobre mim, eu queria ir pra Tóquio só pra comer sushi. Tá bom? É isso aí galera, tchau, até a próxima.